Eu tenho algumas curiosidades sobre a sua vida e vou fazer perguntas agora. Você tem que responder o mais rápido que você puder. Se tiver história, você conta, senão eu que me foda. Tá bom. Homem casado já deu em cima de você hoje? Hoje? Hoje não. E qualquer outro momento da sua vida? Ah, já. Já. Como que eu tinha que responder mesmo o que você falou? Não, era isso mesmo. Ah, tá. Homem casado já deu em cima de você? Já. Mas eu não peguei não. Ultimamente eu não pego ninguém, né? A gente cai de estar fora do baralho. Fale por você. Eu acho que a gente já investiu na mesma pessoa. A gente já investiu na mesma pessoa? Já investiu. Pra mim, uma pessoa tem esse critério, tipo, Tatá ou Sabrina? Uma gostosa ou um Gremlin? Tô em dúvida. Quem? Depois eu te conto. Ah, não. Um cara que... Não, não é famoso, não. Eu vi lá suas curtidas no Instagram dele. Há um tempo atrás. Pera aí. Antes de Rafa Víti, antes de Rafa Víti. Quem é Rafa Víti? O cara sabe desse gostoso que a gente já comeu? Gostoso. 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 O Nói! Cara, eu já peguei... Você pegou também? Eu supei o Bandeirinho do BH. Antes, assim, na época. É, muito antes. É. Mas na pandemia eu curti os stories dele. Você já ficou com alguém com um nome mais escroto que Domine? E o Domine se chama André. O Domine se chama André. Nossa, mas por que ele... Domine é um nome artístico. Mas por que ele... Porque é a numerologia que ele fazia. O cara falou, ela com certeza tava zoando ele. Ele acreditou. Mas deu certo, né? Ganhou o Big Brother. É, ganhou o Big Brother. E a gente perdeu a fé na vida, né? E o Domine ganhou o Big Brother, ele e o Bambam. Já teve grupo de WhatsApp com famosos completamente aleatórios? Já, eu tenho. É mesmo? Eu tenho um com o padre Fábio e o Ronaldo. Porque ele confessa os pecados no grupo, né? O Ronaldo. Eu e o Ronaldo. Cara, o Otávio Mesquita tem marido de me colocar em grupo? Não gosto de ficar entrando em qualquer grupo, gente. Não me coloquem nesses grupos, por favor. Entendeu? Já me colocaram em grupo de putaria. Eu detesto grupo de putaria. Ah, isso eu quero entrar, se você puder me indicar, passar meu número. Você já colocou a Zoe pra dormir na sua cama, pra evitar que ela tivesse um irmão? Gente, eu faço isso toda noite, Tatá. Você também faz. Não, não, eu tô... Aí é que tá. Eu não falo com o Rafa. O Rafa é um inquilino. Boa tarde, boa tarde. Seu carro tá na frente do meio. Ah, perdão, senhora. Eu sou síndica, uma grande síndica. Mas me come. Ai. Mas aí você quer toda noite também? Vocês fazem toda noite? Eu quero, porra, um jovem do nada com mereço. Eu vou aproveitar, quero. Sim, você tá, você é muito animada, né? Ele é animada. Você gravou até aqui outra noite. Você não chega cansada em casa, você tira essa roupa e ainda já vai transar? Não tá cansada? Eu tô cansada. Eu tô muito cansada. Eu tô exausta. Então. Mas o Rafa, ele se anima com qualquer coisa. Eu imagino. Viu a previsão do tempo? Ah, então é muita testosterona, tá, dá muito trabalho. Eu tô pegando a previdência já. Essa noite eu dormi, transando, dormi. Eu dormi, juro, eu dormi. Eu não sei como terminou. Eu dormi no meio do sexo. Acordou? Que isso? Vamos dormir de lá. Vazamento? Tá com vazamento aqui no prédio? Cara, posso falar uma coisa? Muito só uma coisa fofa. Nesse dia que você falou que eu tava arrumada e que eu ia dar pra Rafa, eu, teve uma vez que eu fiz um alisamento só aqui na frente e o Rafa deixou cair um negócio, caiu meu alisamento. O negócio, depois vocês pesquisem. E aí, nesse dia, ele tava lá todo animado assim, eu quis dar uma de porra, eu falei, ah, isso aqui é na minha cara. E ele falou, cara, você não prefere fazer um coque? Aí eu falei, não, vambora. E ele, cara, faz pelo menos uma trança. Eu falei, não, ele, cara, um cortinho desfiado com jeans, ele foi, tipo, tentando arrumar o meu cabelo. Mas ele é fofo na hora do sexo também? Ele é fofinho na hora? Ele é meio, ele é meio silencio, eu não sei se ele tá percebendo, ele é meio silencioso. O Duda não, o Duda não é silencioso, eu passo muita vergonha com o Duda. Um amigo meu marcou o melhor hambúrguer de Nova York. A gente tava lá em Nova York e falei, vamos no melhor hambúrguer. Aí ele tava comendo um hambúrguer assim, feliz da vida, né? Ele foi morder, ele fechou o olho assim pra morder o hambúrguer assim, né? Aí ele, ele deu uma mordida, ele foi assim, assim, hum, ai, ai, ai. Gente, mas ele faz esse barulho pra comer hambúrguer de Nova York, imagina o hambúrguer do Japão. Então, meu bem. Você tá gostosa. A gente tá com a mesma calça, né? Deixa eu ver se tá de calça. Deixa eu ver, eu tô reparando só no seu peito, eu tô reparando só no seu brilho. Aqui, a gente tá com a mesma calça. Tá, tá. É que a gente tá com a mesma stylish. Eu acho que ele comprou na promoção a nossa calça, tá, tá. Se você quiser tirar, tô brincando. Não, se você quiser que eu tire a calça, eu posso tirar. Se você quiser que eu tire, gente... Você tiraria a calça? Tira você, Tatá, tira você. Eu não, tenho que tímido, quem é isso? Se você quiser que eu tire, gente, posso tirar a calça? Cara, pode, porque eu nunca falei isso pra ninguém, bom nem tirar a calça. Não, mas você tiraria a calça? Ai, gente, pra mim não é muito difícil tirar a calça. Quer dizer... Ai, agora passa a sua... Me ajuda aqui. Põe aqui, põe aqui. Peraí, gente. Ai, então tira a sua, né, Tatá? Tira a sua, né? Peraí, deixa eu não depirei, rapidinho. Gente, embaixo a gente tá igual também. Tata, gente. Ai, Deus, eu tô arrependida. Eu não tô acreditando. Tata. Não quero. Tata, você fica escondendo o jogo, Tata. Para, galera. Gente. Gente. Tão pequenininha, tão bunduda, né? Parece uma cordinha, não? Ai, não, deixa assim. Fica assim, daqui a pouco a gente coloca. Ok. Coloquei a minha calça. Não, sabe o que eu falei pra minha mãe que eu tava vindo aqui? Minha mãe falou assim, Sabrina, eu adoro a Tatá. Só que, às vezes, eu não entendo muito o que ela fala. Igual a você. Quando eu juntar vocês duas, você pode colocar a legenda, por favor? Maravilhoso. Cara, que maneiro, né? Não tem como usar o do termo. Eu tô muito feliz, cara. Eu também. Sabrina, você trabalhou como bailarina do Faustão. É, eu fui bailarina do Faustão. Mas aí o bom foi que ele me colocou pra segurar CD. Na época era CD, viu, gente? Mas eu sempre fui ruim de dança. Não, mas você é rainha de bateria. Como é que você pode ser ruim de dança? Não, na rainha da bateria eu sou boa. Mas o resto, assim, é... Não, mas você trabalhou com o Faustão, são cinco minutos antes de interromper, que você tá acostumada, então, também, né? O quê? Você trabalhou com o Faustão? Então eu posso te interromper, que você tá acostumada. Aliás, você... Você saiu da band e veio pra Globo, e o Faustão saiu da Globo e foi pra Band. Então a chance dele virar uma bailarina sua é muito grande. Eu soube que o Leandro Lobo falou que você tinha fama de ser atrasada, e a sua mãe falou que não, que depois que você virou mãe, você não se atrasa mais. É verdade. Apesar de ter atrasado hoje, uma hora e cinquenta, eu vou falar aqui. Mas você ouviu mais conselhos do Leandro Lobo ou da sua mãe? O Leandro Lobo falou isso? Falou. Gente, o que eu fiz pra ele falar isso, gente? Eu escuto minha mãe, muito minha mãe, gente. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe me dá vários conselhos bons. A minha família é maravilhosa também. Sua mãe é também. Endividada! Endividada, querida! Você, além de um ícone do Sam, você se tornou um ícone fashion. O que eu acho muito maravilhoso é, você põe uma roupa... Se eu põe uma roupa de frio dessas que vocês põem, eu viro o Dany de Vito. Mas e você também fica bom? Você põe umas garrafas pet, fica coisa. Eu põe e fica Mario Kart Fashion Week. Sério, eu fico... Você arruma pra tudo? Você vai, tipo, de Armani na padaria? Eu me arrumo até pra ir na escola da Azul e levar ela na escola. É mesmo? Porque eu falo inglês lá. E já que eu não falo muito bem inglês, eu falo, deixa eu pelo menos arrumada, né? Eu não me arrumo. Eu me arrumo assim, vou ser presa, me arrumo. Eu percebo que você não se arruma. Deixa sua mãe é um crime. Mas eu vi que você tá se arrumando mais. E eu vi outro dia que você foi comemorar o Dia dos Namorados com o Rafa, que você tava bem arrumadinha, numa foto que ele postou. Ah, porque aquele dia ele ia me comer, o homem, era de festa, porra. O homem vai me comer depois de anos? Que isso? Tem que me arrumar. Mas se você se arruma assim, você coloca lingerie boa, você vai... A lingerie, eu tenho o seguinte, a minha lingerie, a cara é escrota, a lingerie é boa. Ah, isso é importante. Eu só uso, eu tô de frio dental, eu só uso o frio dental, eu uso aquela calcinha velha piranha, que aqui é grande, mas embaixo é mínimo. Eu também faço a mesma coisa, eu tampo a barriga, mas não tampo a bunda. Isso. É, isso aí. Não, eu só barriga maravilhosa. É que eu tenho que escolher, cara, rosto, cu, barriga, eu tenho que... Amém? É o jogo do Gugu, pega a barriga, esconde o rosto, vem pra cá, pegou, quer, escolhe isso aqui. Não, eu não tenho tantas opções. Não, você arrasa. Tá, tá, você arrasa, vai. A cara é ruim, mas não tem problema, gente. A cara é maravilhosa. Eu faço o chamado, chupando aqui, eu tô só... Mas você não, você tem essa coisa, porque eu tenho uns looks seus que eu acho muito maravilhosos. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Maravilhoso, gente. Toda sensual. Tampo uma florzona aqui, a flor mesmo tu deixa de fora, mas o resto todo é... E eu adoro essa virilha cavada, quase mostrando o lábio direito. Eu tenho uma tia que usa fio dental na frente. Atrás é enorme, na frente você... Eu já aplaudo qualquer show. E agora vamos ver uma roupa minha, incrível. Olha a diferença. Será que tá uma mistura de M.O.N. House? Ali na cabeça, assim, no coiso? Meio assim, bonequinha, assim, ó... Quem te vestiu? O Teu Becker. Maravilhoso. Muito obrigada pra essas fotos incríveis. Teu Becker. E apesar de você ter dois irmãos, você é o temporão. Você nasceu... Doze anos depois do Felipe, que é o nosso irmão do meio. E dezesseis anos depois do Oscar. Sete vezes dois vão quatro, vezes cinco vão dois. Sete vezes dois, não sei, não fiz a conta. Mas, então, quer dizer que você é o temporão, que do latim vem... Seus pais não podem mais viajar por dez anos. É aquele filho que pode tomar refrigerante. Vem do grego, glicose liberada. É verdade. Verdade. Foi muito diferente dos meus irmãos. Você era o protegido ou o massacrado? Na verdade, eu não convivi com os meus irmãos em casa. Então, eu era mimado. Porque eu era tipo o filho único. Eu namorei um filho único. Ele tinha sanduíche. E eu falava, posso comer ele? O meu sanduíche? Ele já vai comer a comida dele. Eu deixo todo mundo comer o meu sanduíche. Eu deixo também comer o meu hambúrguer hoje. Hoje em dia, eu também deixo. Seu pai era militar. Sim. Te acordava com corneta? Você teve uma infância rígida? Super rígida. Eu também. Meu pai era militar e filho de alemão. Você fala alemão? Eu falo nada. Meu pai... Então, você não fala com seu pai quantos anos? Não. Meu pai já morreu. Não! Mas, gente, quando a gente gravou, ele estava vivo. Por favor. Desculpa. Mas, imagina. Por que a gente estava falando do alemão? Você estava olhando um livro, que era do milionismo. Não! 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 Ah, ok. Já tinha mudado. Ok. Não? Peguei errado aqui a conversa. Rígido. 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 Aí, meu pai era muito, muito rígido. Meu pai é muito rígido. O meu pai descobriu que eu não era virgem porque eu estava grávida. Não. Meu pai era assim. Não tinha possibilidade de fazer nada fora das regras. Então, isso eu cresci com uma coisa muito forte em mim. É até um problema, porque eu gosto de seguir as regras. Ah, Tadeu, a gente tem que andar juntos. Nossa, eu gosto de não seguir as regras. Já briguei com um padre. Eu já sou o contrário. Eu vejo uma autoridade e eu brigo com a autoridade. Não, eu acho que seguir as regras é legal, porque se todo mundo seguir, as coisas funcionam. Então, eu estou atrapalhando a galera. Peço desculpas. Acabei atrapalhando o funcionamento do Brasil. Agora, você nasceu em Natal, mas cresceu em Brasília. Sim. Nos anos 80? Sim. 70. Afinal de 70, 80. Que ou você tinha uma banda de rock, ou você ia assistir uma banda de rock de alguém. Exatamente. E nunca tive talento musical, assim. Eu aprendi a tocar violão com 17 anos, mas era só para fazer bagunça com o pessoal. Nunca tive talento mesmo para fazer banda. Mas o timidozinho, quando pega um violão, ele come quem ele quiser. É. Tem. Tem um poder. Por fim. Tem sim. A coisa mais linda da minha vida. A coisa mais linda da minha vida, meu Tadeu. Vou fazer uma pergunta. Perguntas para saber como é que você era na sua adolescência. Vamos lá. Calma na porrada? Não! Nunca aquela porrada? Nunca briguei. Ah, gente, vocês vão achar que eu nunca vi, né? Nunca briguei com ninguém na minha vida. Assim, dar um soco em alguém, nunca. Tadeu, já tomei soco, já dei soco em tanta gente. Não fazia só um volta ao mundo na cabeça das pessoas? Um ganso. Ei, ganso! Acho que talvez por eu não ter brigado com ninguém, quando eu brigo, é para sempre. É uma coisa assim, aí demora. Aí a pessoa pede desculpas, eu peço desculpas, aí volta. Eu amo brigar. Minha mulher também ama brigar. É o polícia da mulher. Cristina, eu tô brincando, pelo amor de Deus, que eu sou casada e você é bem uma menina que eu. E o Rafa também é um pouco mais bonito que o Tadeu, eu acho. Eu acho aquilo nada. Eu tinha 1,90m, fui vítima de um ganso que fizeram em mim e nunca mais voltei. Não tinha apelido, aquele apelido dos frutos? Apelidinho, bobo. Nunca tive apelido e meu sonho era ter apelido. Então, peraí. Mas nunca me botaram apelido, nunca pegou apelido. Você, deixa eu ver, uma testa um pouco grande. Posso chamar de Rafa Kalimann? Brincadeira, Rafa. Nunca tive apelido. É mesmo. Nunca pegou. Olha, eu tinha um apelido seguinte, eu sempre tive muito buço, que é normal. E aí o apelido era Kombi. Com bigode. E quando eu tirei ficou sem bigode. Você nunca beijou depois de ter vomitado? Vomitou, beijou e voltou para beijar? Já. Aí já. Já. Aí tá ao meu lado mau caráter. E ela... Não é milho? Não. Pior. Eu usava cavanhaque. Não. O cavanhaque é... Daquele grosso, assim, ó. Aquele que você toma o milkshake e fica tomando o milkshake e cinco minutos depois, assim, ó. Aquele que a tangerina fica três anos. Exatamente. Não cuspia no salgado para não ter que dividir? Não dá. Não, nunca fiz isso. Você é muito evoluído demais, tô achando. E treinava beijo? No gelo? Na laranja? No espelho? No braço. No braço. O primeiro beijo que eu dei, eu achava que o objetivo era você limpar o dente do outro. Não era beijar. Então, eu passeava, eu ia nos caninos, eu ia nos premolares e voltava. Eu achava que era isso. O primeiro beijo que eu dei, eu lembro que terminou, quando terminou assim, eu liguei para o meu pai, para o meu pai me pegar e eu lembro que eu comprei o picolé de coco e eu falei assim, eu não sou a mesma pessoa. Ah, que amor. Eu me lembro dessa sensação. Você falou algumas coisas do seu casamento, da sua vida, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Posso tirar umas leisinhas básicas sobre jornalismo? Claro. Sobre jornalismo. Esse é o quadro Pauta On. Numa apuração, você vai fundo na apuração? Sempre. É importante você começar com jeito, criando confiança com a fonte e aí aos poucos você vai trabalhando esse relacionamento para confiar em você e você poder ir fundo na apuração. Só me beija, só me beija. É só o que eu te peço, tá bom? É, o jornalismo é assim. Você gosta de dar a cabeça logo de cara? Sim, a cabeça tem que vir na frente sempre. Aí eu já vou discordar de você. Porque você acha que a cabeça pode vir atrás? Com certeza. É a minha quinta-feira, meio de dois. Mas não fica estranho a cabeça vir atrás? Fica espetacular. É? Porque todo mundo tá acostumado com a cabeça antes. Não. Não? A cabeça depois? É porque a audiência é boa, excelente. Eu tô falando de TV fechada. Sim. A TV fechada, no canal a cabo, a cabeça pode vir. Pode vir depois? Mas tem que ter uma preparação. Aí eu até te peço, por favor. Não dá pra chegar e pá, cabeça. Não dá, não dá. Produz... Já produziu matéria a várias mãos? Claro. Claro? Inclusive é muito melhor quando isso acontece. Peraí, Tadeu. Porque não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. E às vezes são duas pessoas fazendo, às vezes são três, quatro, cinco, seis, às vezes tem uma equipe enorme fazendo. E todo mundo naquela comunhão, todo mundo pensando na mesma coisa. Um quer fazer isso, um quer fazer aquilo, um sugere aquilo, outro sugere aquilo. E no final, fica muito melhor sempre quando tem várias cabeças pensando. Você me surpreendeu muito. Não sou só eu que tô fazendo ali. Eu entendi isso mesmo. Mas aí você vai me ajudar aqui, Tata. Entendeu? Eu posso fazer? Eu posso? Claro. Legal. Você vai meter a mão na massa ali. Legal. Então a outra pessoa vem e põe a mão também. Todo mundo tem que meter a mão pra ficar melhor. Legal. Gostei, Tadeu. Que espetáculo, querido. Que espetáculo de relacionamento. Tem sempre a participação de mais alguém. O povo fala. O povo fala. Sempre com o povo fala fica divertido, né? Com o povo fala fica divertido. Gostei. É. Não sei se... Vocês estão comigo aqui nessa coisa? Legal. Gostei. Você dá normalmente uma notinha. Não. Ele tem uma matéria a aprofundar. Ele faz um fantástico, porra. Então, o pessoal... Eu tinha, inclusive, um apelido na época do esporte, que era longa. De... Não. De longa-metragem. Porque as minhas... Porque... Não. Eu não acho que isso seja uma qualidade, porque as minhas reportagens eram muito grandes. Quando a pessoa... É importante vir uma pessoa e dar uma notinha. Não? Às vezes é grande demais. Não acho que deveria. Não acho que deveria. Estou acostumado com um minutinho de sabedoria, entendeu? Vê você, que está aqui me dizendo que você tem uma matéria, você tem um editor... Um editorial, pra... Um livro. Um livro? Um livro, é. Toda a coleção do... Isso me deprime um pouco, no certo sentido, porque eu sei que a gente nunca vai trabalhar junto no jornalismo, então eu fico meio assim. Ao mesmo tempo, deixa feliz. Quer dizer, Ana Cristina, ela é uma pessoa bem formada. Sem dúvida. E ela adora ler. Ela adora ler. Ela é uma leitora compulsiva. Agora, tem uma coisa também que é chata, que às vezes você faz uma matéria, alguém pega a sua matéria e a gente diz linguiça. Já já recebeu linguiça? Porque as pessoas querem o que realmente importa. E o que importa? Linguiça. É linguiça? Pra mim, hoje é assim, Márcio. É, eu não acho. Eu não acho. Eu já acho. Eu gosto mais de outras coisas. Entendeu? Então, eu respeito. Olha, o Big Brother, eu nunca mais vou assistir da mesma maneira, tá? Eu vou assistir aplaudindo assim. Primeiramente, um aplauso. Primeiramente, eu vou te aplaudir. Você tem noção de que você é o alpatino brasileiro? Ou que o alpatino é o Tony Ramos americano? Não, porque ele é um pouquinho mais velho que eu. Mas, na verdade, eu tenho noção da minha popularidade. Seria uma hipocrisia agora. Não, eu tenho noção. Tá, tá, querida. Eu tenho 58 anos ininterruptos de televisão. Completados agora, em junho de 2022. Você está com 70 anos de televisão já, quando for ao ar, tá? É, quando for ao ar, quase 59. Mas, de qualquer forma, essa popularidade que você ganha, esse carinho popular, é fruto do trabalho, de você ter sequência de trabalho. Mas isso não me qualifica como ser humano, nem melhor que ninguém, nem nada. Sou eu, tocando minha vida. Olha, eu vou aplaudir todas as suas frases. Eu vou aplaudir tudo o que você disser. Porque isso faz de você também um dos atores mais amados da televisão brasileira. Só tem duas pessoas maneiras aqui. Você e o Guarapílios. O resto, todo mundo babaca. E eu me incluo nisso. É verdade, porque aqui tem atores que se deslumbram, que espalham DST, se deslumbram com a própria DST. Por isso que eu não saio daqui. Porque você ensina algo que realmente falta nas pessoas, que é a gentileza. Você está aqui, é uma gentileza, comigo. Eu estou me controlando. Eu vou chorar só daqui a pouco, tá? Não, não. Você me avisa. Você me avisa porque eu também me emociono muito. Mas o que falta na vida é elegância. As pessoas confundem elegância com a melhor roupa a ser vestida. A elegância é na alma, é respeitar o próximo, é não negar as coisas, é ser democrata. Então, é por isso que eu peço sempre saúde e poder viver num país onde a gente possa ir e voltar em liberdade, com democracia e livres. É isso. Eu não te mereço. Eu não te mereço, Deus. Eu não mereço esse homem. Deus traz aquele que... Ah, que besteira. Cadê aquele quezinho? Você dá uma aula a cada frase. O que eu faço? Eu nunca dei um livro. Eu colava. Eu roubo. Eu sou daquele imposto. Deus, Deus. Por que eu? Meu Deus. E, além de tudo, você... Eu colava. Eu gostei disso. Eu colava. Eu colava. Eu coloquei. Eu coloquei as coisas todas. Eu não faço nada, Tony. Isso é uma grande fraude. E daí? Você está aqui, vencedora. E colou. E colei. É o que eu digo para você, aluno. Ah, estou estudando. Está estudando? Não vai ter. Você está errando. Tony Ramos. Ah, mas eu saio de cá. Eu sou maconha. E você tem sua chance. Aí sim, eu contigo para você. Porque eu estou com o Tony Ramos, que é um homem, um ator que fez mais de 140 papéis. É verdade. Contando com o Vale a Pena de Novo, aí são 70 ou são 280? Porque eles reprisam até a gente assistir. Eu adoro, eu adoro. Estou sempre revisitando o Viva ali. E com o nosso Globoplay, que te dá esse acervo maior, né? Você compartilha a senha do Globoplay, não? Se eu compartilho? Você tem a sua própria senha? Você paga 14, 90 mesmo? Tony, ah, Tony, tem tanto aprender da vida. Eu tenho uma senha universal. Qualquer coisa pode entrar. É do Marcão, que trabalha aqui comigo. Agora você falou que gostava de fazer imitações. Vamos fazer, então, agora uma entrevistinha com filtros. Tony! Ih, rapaz, está diferente, mas é parecido com um artista. Meu nome é Joana Queixo, sou administradora de móveis. Hoje não, Márcio. É? Olha aqui, hein. Estou com o zóio perdido hoje. Sabe por quê? Sabe por que esse zóio não ficou assim? Comi muito suco de beterraba. Olha como é que ficou. Eu tenho cara de cu. Desculpa, Tony. Você sabe o que é isso? Isso é aquele comprimido que você me deu. Você falou que era pra dor de cabeça, ele achatou a cabeça. Tô com cháqueca também. Tô com cháqueca, Tony. Você toma cuidado quando você faz isso. Pode complicar aí embaixo. Maravilhoso. Agora, Tony, você pode mandar na sua vida ser um dos maiores atores do Brasil. Esse é o meu programa, esse é o quadro, o meu programa, minhas regras. Num crescente de raiva. Você sabe falar quantas línguas? O que você falou? Não entendi. Eu não entendi. Eu disse que você falou agora do meu programa, Tony. O quê? Você sabe quando foi que você ia para a minha Itália? Quando? Quando o quê? Ok. Quando nós entramos aqui no estúdio hoje, quando eu falei, ah, mentira. O que você disse pra mim? Quem falasse? Não. Eu acreditado. Quando eu entendi? Ah, e quando você ligou aqui, eu falei, ah, você quer dar uma banhaneira? Ah, não. E uma sobrinha com a sua camisa? Com o método macho de sunga? O que é isso? Não, por cima de não, porque é ela que ele fez, ele que falou assim. Larga assim, não. Foi, não, senhor. E quem eu vou na unidade? Eu não sei na unidade. Eu tava lá na unidade, fui pegar uma vaca toda a vida, dela, sou amarela, tomou o highback. Eu não tô tomando nada do seu posto, Tony. Calou. Produção, café. Não tem café aqui? Ah, então, pelo amor de Deus, a unidade vai lá no outro, vou dar meu back pra eu dar pra minha casa. Que isso, na unidade, na unidade, é isso que eu vou. Você vai, mas por favor, tem metrô? Maravilhoso. Agora falando sozinho como nas novelas, sabe? Sim. Qual comida não pode faltar no seu camarim? Um pãozinho tem que ter, né? E um café, sempre um café. Mal sabe ele que não tem pão nem café aqui, porque a Globo não tem mais um centavo pra comprar um lanche. Credo. Onde é que eu fui me meter? E agora, falando suas últimas palavras. Por? O que você mais gosta de fazer em família? Acho que seria o momento que eu chegasse lá. Você dorme de conchinha até hoje? O que é concha? Não sei se eu tenho como demonstrar sem ser desrespeitado. A coisa que eu mais queria agora, nesse horário. Tony, quer um café? Tony, café? E agora com o autotune. Vou só te perguntar, a gente só tem que responder esse microfone com o autotune, que é com o Pedro Sampaio. Você canta. O que é Sampaio? Você canta. Claro que eu não canto. Nenhuma pequena canção. I can hear a reggae song. Bobby Molly. I don't know what you want. I don't speak in English. Eu não entendi o que eu falaste, mas eu sei o que eu acho que, eu acredito. O que que é que é isso? Finalmente eu tenho café. Entendeste muito bem A brincadeira tá muito boa O reggae melhor ainda Mas o café É bem-vindo Maravilhoso! Em 2010 você surgiu na internet e você logo virou um fenômeno Mas em meados de 2013 você se afastou Você ficou em um período recluso Que a gente pode chamar de reclusão Se a gente quiser, porque eu acabei de falar a mesma frase Acho que é pertinente, não é uma leviandade minha Não E você viajou pra entender melhor a fatia de mercado pra estudar Foi Como eu me confundi nessa pergunta, se você puder terminar Eu vou te agradecer muito, eu posso ouvir uma água? Por que você acha que você deu certo? Onde teu becker falhou e você deu certo? Tem uma poesia de banheiro público Que é uma coisa do tipo É... Não lembro Legal, Felipe, que eu agradeço É E você é um grande, hoje nesse termo, influenciador Na inglês, quer dizer, influencer Em espanhol é... Influenciteta No italiano é influenciatore Não, pera, influenciador Influenciatore Isso Quando você pensa que você é um dos maiores influenciadores do Brasil Você pensa que maneiro O caralho, o Brasil tá muito fodido Não, eu não penso nessa porra Não penso Se eu pensar nisso, eu piro, cara Aí dá aquela deslumbrada Eu, tipo, tenho responsabilidade com o que eu vou falar Mas eu não fico pensando, cara Eu vou, eu sou grande, eu sou enorme Porque senão você vira um babaca É Mas você realmente é uma pessoa precursor Babaca Eu imaginei muito o que ela ia falar Ah, cara Agora você pode mandar na sua vida No seu filho com a GQ No que você quiser Você vai ser o meu programa Você vai ser o meu programa Sabe aquela galera que fala Pô, tô vendo uma seriezinha Aham Você assistiu The Same T-Shirt? The Same T-Shirt, sim, lógico É muito legal É aquela série que todo mundo usa a mesma camiseta Demônica, né? Demônica que tem aquele também do cara que fez o... Ah, não The White Pineapple Before the Book of the Ultimate Videos Isso Gente, é muito boa Isso é maravilhosa Eu amo essa série Nossa, eu vi todos os episódios em um dia Mas é longa, né? Eu vi todos os episódios em um mês Eu amo Eu gosto muito dessa série Que é uma série mais curta do mundo Chama... E ela não tem nada escrito, né? Ela não tem nem episódio Ela passou na RedeTV Mais 100 mil, tá? Por favor, se você puder Que eu acabei de ver mais uma janeta E agora com dublagem Você adubou minha pergunta E eu adubo sua resposta Ok Felipe, como você se sente Criando conteúdo há tanto tempo E sendo essa pessoa incrível Maravilhosa, cheirosa Olha, Tatá Desculpa Neda Nagle Invadiu minha alma Por isso eu disse Quer me bater? Eu abaixo minhas calças Eu tô vendo como eu terminar esse programa Nú É, isso eu queria E agora com uma foca Eu não sou o cara que faz a foca É o Lucas Todo mundo me chama de foca É o Lucas Eu sei que eu tenho tatuado uma foca aqui Mas é uma homenagem a ele Cara, por que você fez isso? Neymar Eu te tiro o título Da tatuagem mais escrota Por que eu vou tatuar uma foca? Porque o Lucas ficou famoso Como me imitando a foca Aí eu tatuei a foca Homenagem a ele, poxa E a Luciana Gimenez vai tatuar o Mick Jagger? Qual é a coerência? Faz a foca, então Ai, que amor Agora, sendo reativo Você pretende ter filhos? Ah, porque se eu não tiver filho Eu sou o quê? Inútil pra sociedade, é isso? Nossa, você falou o quê? A mulher sempre foi vista como inútil? Agora eu também não posso falar mais nada Eu vou ficar quieta aqui Vou ficar mudo pra sempre É, e você agora Que não me deu nem mole Agora um homem não pode ter uma ereção com uma mulher Porque ela é mais velha É etarismo? Eu te dei mole E agora eu não posso trair na televisão Porque isso é coisa Não posso fazer mais nada É, agora quem trai é Oh, meu Deus Agora eu não posso dar pro convidado Ah, tatuagem é uma vagabunda O que que é isso? É isso O que que é isso? Só porque você faz uma família Significa o quê? Que você agora tem que ser fiel ao seu marido Pelo amor de Deus Agora eu tenho que respeitar os pais Desculpa Eles nasceram Ah, peguei a pesada Desculpa, mãe E desculpa, Rafa Qual é a sua posição sobre o cancelamento? Porque sempre tem assim A pessoa às vezes faz uma Tem um cancelamento do nada Ah, sei o quê A pessoa fala um negócio E a internet vai lá Né, disfarçado de Poxa, eu não consegui terminar Tá perigando Ah, cadê o meu desequilíbrio? Ah, cadê o meu desequilíbrio? Casado Ah, cadê o meu desequilíbrio? Você vai pra onde? Você quer Ah, cadê o meu desequilíbrio? A galera chegou Que isso? Dá de uma pincelada boa Não Flipper maravilhoso Por causa do seu jeitinho incrível e maravilhoso Você arrumou Você é autêntico Mas briguei na internet Ah, algumas Você se arrepende de alguma briga? Me arrependo de várias brigas, nossa É porque depois que você briga Você pega uma preguiça, né De falar Cara, que merda Né Você já brigou também? Você tem briga que você se arrepende? Eu brigo mais com o velho. É. Me arrependo, não. Mereceram. Entendi. Os nossos que mereceram. Vamos ver o que teria no seu mundo perfeito. Quem faz piada e menda? Ah, tô zoando. Sou eu, né? Seus filha da puta. Casemiro. Casemiro ia ter, com certeza. De formiga, estaria? Já teve cigarra na tua casa? Eu fumo, né? Ah. Whindersson. Claro que sim, pô. Bolo de rola. Exclusivamente só bolo de rola. Não ia ter nenhum outro tipo de sabor de bolo. Rola de bolo. Rolo de bolo. Eu gosto. É rolo ou é bolo? Podia ser um quadro também, né? É rolo ou é bolo? Ai, vamos fazer? Esse é o quadro. É rolo ou é bolo? Não tem um quadro. Não tem como a gente trazer um bolo, mas vamos saber se é uma rola ou se é um bolo. É, pela foto você tem que acertar. É bolo ou é rola? Ah, eu achei que fosse provável. Você é aquele humor mais imbecil meu com os meus amigos de trocadilho? Adoro. Esse é o quadro Trocadilhos. Os dois deverão adivinhar quais são os nomes de famosos codificados no telão. Tá. Primeira imagem. Isso aí é... Estênior Garxícara. Não. Ah! Glória Pires. Glória Pires. Glória Pires. Próxima imagem. Porra. Por que esse cara mesmo? Pablo Pivaca. Não. Vila Mimosa. Shake Bezerro. Shake... Peraí, é milkshake. Caralho, não, não, não. Não? William Vaca. Caralho. Próximo. Você tem que fazer o que? Um graxate? Pé, um sapato só. É um sapato, mas tem uma graxa. Então é graxa, massinha, leão. Ah, graxa, macha, leão. Graxa, graze... Graça... Massa-feira. Ah, graça, massa-feira! Boa! Caraca, excelente! Ah, isso é maneiro. Próximo. Nossa. Ai, fudeu. Boi Vinho Point. Boi Vinho Salvador. William Boy? Malvinho Salvador. Certa a resposta. Caraca! Próxima. É... Ih, rapaz. Joana Mar do Cu do México. É... Mar... Deve ser Marcelo. Marcu... Marcos... Palmeira! Irado. Marcos, Palmeira. Irado. São dois cus. É... Caneiro. Esse foi o trocadilho! Nós participamos de uma peça de improviso em Gravataí. Você já era muito famoso, você foi muito generoso. Porque você foi até lá. Podemos reviver um pouco dessa peça? Tem? Não. Ah, tá. Esse é um maratona de improviso. Uh! No shopping, ok? Vai lá. Só perguntas. Mas tu não vai comprar nada? Eu não vou comprar com seu dinheiro? Ué, mas eu já não te dei o dinheiro. E não pode dar mais pra complementar o valor da blusa? De o que você quer comprar? Você não pode me ajudar a escolher? Eu tenho cara de quem sabe escolher produto pra mulher? Mas produto tem efeito de boleira com a cara do outro que compra? Rimando! Você não vai mais comprar? Depende, você vai deixar te ajudar? Que loja que você tá agora? Na loja da Isadora. Uma palavra, um de cada vez. E aí, o que vocês compraram nesse shopping? Eu... Comprei... Uma... Blusa... Incrível... E... Também... Uma... Comisetinha... Super... E... Mais... Quando... Eu... Fui... Na... Compartimenta... Para... Experimentar... Aquela... Camisetinha... Uma... Mulher... Apareceu... Tirando... A... Minha... Calcinha... Então... Eu... Cedi... E... Hoje... Estou... Casada... Com... Ela... Esse foi o Maratona de Improviso! É, uma dança. Vai, vai. É, uma dança qualquer... Ai, Preto! Ê! 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 Que é isso! Ê! Ê! Fala meu nome! Ai, Preto! Vocês estão fazendo muito sucesso, vocês não ganharam o programa, mas ganharam o carinho do público, o amor. Estão curtindo muito, mas solteiro eu curtiria um pouco mais, não? Eu... Eu sou solteiro. É, sou casado. Solteiro, né? Estou vivendo. Estou vivendo. O termo é comendo uma galera, o termo técnico, né? Passando o rosto, passando o serol. Está comendo legal, está comendo legal. Vocês fazem muito eventos juntos? Vocês cobram três vezes mais ou vocês dividem por três? Ou não fazem eventos juntos? Para aí, os três juntos são poucos. É caríssimo. É, que negocinho vai para frente. Inclusive, não fizeram nada com nós três, né, mano? É, acho que é a primeira vez. Seria legal fazer alguma parada com nós três. Está com moral, hein? Está mesmo. É isso, gente. Uma salva de palmas. E o quão forte está esse laço entre vocês? Como é aquela coisa de colher de férias? Ah, o T.R. está aqui, mas que eu morro? E depois não se falam mais, fingem que não se conhecem. Acho que muito do que vocês viram no BBB a gente conseguiu... A gente faz aqui fora, concilia. Até mais, né? Óbvio que tem um lance no trabalho. Não, o P.A. tem ciúme até da minha mulher. Está nesse lugar. E eu tenho ciúme do P.A. O melhor... Vou falar. Vou falar. O pior é que elas ligam para mim. Scooby, tudo bem? Não dá para trazer o pé aqui, não? Aí já está dormindo. Elas quem? Ih... Familiárias? Elas quem, querido? É, é plural mesmo. Gato pra caralho. Oi? Não, não. Me perdi aqui. Como é que vocês se conheceram? Sacanagem, eu acompanhei. Vocês são de áreas muito diferentes, mas você é um dos maiores atletas do país, Scooby, um dos maiores surfistas do país, você é um dos maiores atores do país, mas vocês perderam para o Arthur, que é um dos maiores cantores do país. Não, ganhou. Mereci, mereci. É uma cedida como na prova. Ganhou o que tinha que ganhar, né? É isso. E vocês... Vocês têm uma energia muito contagiante, a amizade de vocês é muito contagiante, e vocês ganharam muita imunidade, e a galera acabou se fudendo... Sabe por que a herpes do Eliezer tirou a imunidade da galera? Uma dúvida do nosso quadrado. Eu vou te falar. O Elie pode zoar que ele é altamente zoado. Ele tá nele, ele ri junto. Ele mesmo cisou. Ele mesmo cisou. Ele mesmo cisou. Pô, ele mesmo cisou. É muito engraçado. O Elie... Eu encontrei com ele. Eu dei risada só de olhar pra ele. Sério. Encontrei com ele num evento lá em São Paulo também, a resenha, assim... Ele falando o que tá acontecendo com ele no Pozman. Tá muito engraçado. Ele é muito bom, ele é muito bom. Galera? Entraram numa... Pô, quinta-feira, meu irmão. Vamo lá, sete e meia, pô. Deixa que a gente fuder. A gente começa aqui, ó. E vocês sentem que os fãs de vocês também são muito unidos? Ou são como os fãs do Frank Aguiar, que torceram mais pro Simone Simaria do que pro próprio Frank Aguiar? São... Inclusive, mandar um beijo, então, pros dadinhos da sorte aí. Beijo pros fãs. Muito obrigado. Com as dadinhas. Com as cabeças aí. Não, eles são unidos, mano. São mesmo. São, são, são muitos, na real. Fui fazer um negócio da live lá outro dia. Pô, os bandeirinhas tudo lá, né? A gente tá aqui representando. Teve um Space também, que eu vi... Falei, me citaram quando eu vi e cliquei na parada. Quando eu vi, eu tava falando com a galera lá no... Eu tô acompanhando. Eu não tô... Eu quero saber, assim, mais especificamente, o que vocês estão vivendo. No checklist... Dormem na casa um do outro, sim. Oi? Ah, tá bom. Não, é... Vai muito rápido, não, porque aqui, meu... O processador é lento. Vocês conhecem já as famílias uns dos outros? Mas hoje a gente vai rolar, né? Hoje vai rolar? Hoje vai rolar. Vai mesmo? Vai mesmo, vai mesmo. Vocês chamam as mães dos outros já de tia? Tia? Eu chamo de tia. Total. Eu chamo de mãe. Eu chamo de tia, tia. O... Camilão? O Camilão me liga. General, o general. O pai dele me liga. Você chama a mãe do pé de Camilão? Ele me liga, eu já atendo assim... Passa nada, né? O que você tá fazendo com o meu filho aí? Ainda bem que você é filho. Eu não montei. O trabalho pra ele, papai. O trabalho pro general. O trabalho pro general. O general me liga, como é que tá tudo aí? Tá tudo bem. Eu falo em DM com ele direto. Em DM a gente tá falando direto. Bati, bati. Vocês têm apelidinhos secretos uns dos outros? Não é que não, não. Tixanta tem algum apelido assim? Secretão? Secretão? Secretão. Que não vai ser mais, né? Que não vai... Não, eu tenho um pago em pé que todo mundo sabe. Que eu não preciso abaixar. Ainda mais você que é alto, um, dois beijinhos e você é perigosíssimo. Perigosíssimo. Vocês têm vontade de trabalhar como atores? Conversinha paralela, depois de cair na prova, a professora não deu a matéria. A resposta não... a turma inteira prejudicada porque Scooby e Pierre estão de converser. Mas eu peguei a pergunta. Graças a Deus. Qual era a pergunta? Scooby. Vocês têm vontade de ser ator, né? Seu quadro Toque de Brothers. Pode começar. Você tem alguma coisa pra dizer? Diz lá o cabeleira. Você me deixou nervosa. Foi bom, mas eu acho que você tem que tá mais... Mais. Tá bom. Você tem alguma coisa pra me dizer? Diz logo, cabeleira. Você vai mexer nervosa. Isso. E de repente, assim, mexendo... Isso. Mais sensual. Você vai mexer nervosa. Chegamos, hein? Chegamos. Temos, temos. Eu fui chamada pra dirigir Cidade de Deus. Entreguei, entreguei. Tá entregando, tá entregando. É que eu tô escolhendo as palavras certas. Tá sabendo? P.A., por favor, seja um pouquinho menos gostoso que eu não tô conseguindo prestar atenção. Quer tá? Pode ser. Tem como, irmão? O fato da gente querer dar pra você tá atrapalhando um pouco na edição. Tá atrapalhando um pouco. Eu não consigo te dirigir. Se você tem alguma coisa pra dizer, diz logo, cabeleira. Beleza, Beleza, Beleza. Ok, vamos voltar. Vamos lá. Desculpa, tá? É aqui, ó. Isso. E P.A., não tão gostosão. Às vezes é importante tocar no cu do ator pra chegar... Você deve ser um cara muito escolhedor. Gente, assim não sabei na vida, não. Sentiu? Acho que meu coração escolheu você, morô? Tu tá de conversa fiada, rapá? Coração de malandra na sola do pé e não desperta. Não fica sempre na moita. Cadê a língua aí da moita? Chegando perto dela, da Berenice. Tu já ouviu falar em... Amor à primeira vista? Temos? É. Eles tão criando a tensão, o tesão entre vocês. A gente tem que se sentir assistindo. A gente tá com tesão também. Então vocês tem que tá se controlando. Entendi. Igual aquele... Ó, ó. Malandro não ama. Malandro só sente desejo. Esquece o texto. O que você tá com vontade de fazer agora, que é nítido pra gente? Ah, mas o que você tá vendo? Assim não dá pra conversar. Tudo que eu falo, tu mete a foice. Malandro não fala. Malandro mete a letra. Tá chegando perto. Tá chegando perto. Tá chegando perto, Camille. Tá chegando perto. Scooby. Não deixa que o Scooby fale mais alto que a Berenice. Você quer beijar? A Berenice não beija? É no texto beija. No final. É uma outra versão pra... Tão chegando, tão chegando. Seduzindo, seduzindo. Tá gostoso pra caralho. Como é que cala ele com um beijo, hein? Malandro virotaro quando ama. Maravilhoso! Isso que eu vi aqui agora na cena foi real. Não, mas é real pra caralho. É. Porque a amizade, às vezes, extrapola. Às vezes, você tá dormindo com um amigo e você ama muito amigo. Você faz coisas que... normais. Você, às vezes, tira a roupa do amigo. Às vezes, você dá um banho num amigo. Às vezes, você dorme colocando, brincando. Normal, com um amigo encado de uma mulher. É normal. Eu sou uma vagabunda. Pé, pelos seus resultados em competições, você costuma dizer que os seus anos melhores são ímpares. É. Mas o Big Brother foi em 2022. Você, de certa forma, ganhou. Mas é um ano par, você não ganhou. É. E vocês já, de forma, um casal. Dois, não deu certo. Mas se eu entrar pra assistir, somos três. Aí... É. Eu não tenho muitas... Não sei se pode chamar de superstição, mas é que é uma coincidência. Todos os... O que você vai, então, no ano par? Competir? Porque não fica em casa. Você já sabe que não vai ganhar. Porque as Olimpíadas são nos anos pares. Então, eu tenho que dar um jeito nisso aí. Então, a gente tem que falar... É. Então, vamos mudar as Olimpíadas, gente. Como é que você vai ganhar a tua medalha? É verdade. Se ficar num sistema que... Porra, que a gente não tem o menor controle. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade.